Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou aqui com o meu Sebastian Penetrate E aí vocês podem perceber que está sem a válvula pump que vem com ele E por que pessoal? Eu tirei Por causa que quem tem o Sebastian sabem como é difícil aí esse travamento, sabe? E destravamento quando a gente vai utilizar o produto E acaba desperdiçando mesmo, tá? Então eu achei mais prático eu pegar e tirar aí essa válvula, tá? E colocar uma tampinha, tá bom? Essa máscara aqui é uma máscara de reconstrução E é uma máscara que me ajudou muito aí a recuperar os meus fios, tá? Seu cabelo é um cabelo elástico, poroso, ressecado, seco, danificado Um cabelo detonado mesmo, que está precisando ali de um help, né? Um socorro urgente Essa máscara aqui vai te ajudar muito a recuperar E eu vou mais além Ela ajuda a ressuscitar aí os seus fios Você utilizando ela uma vez na semana Ainda mais do jeitinho que eu aprendi a utilizar Eu vou contar aí pra vocês Bem, pessoal, eu utilizo assim Eu lavo os meus fios, tá? Com shampoo Venho, passo aí o Sebastian Deixo agir por 40 minutos Depois eu vou lá, enxago, tá? E aí, na hora de eu pentear os meus fios Eu torno a utilizá-lo Então eu coloco, boto na palma da mão Uma quantidade semelhante a uma moeda De 10 centavos, por aí E passo ali em todos os meus fios, tá? E seco com o secador E utilizo a prancha também Vocês podem perceber Que o modo de usar assim Um tanto diferente Que eu encontrei aí pra utilizar O Sebastian Mas calma, gente Gente, eu tenho lá os meus motivos Pessoal, eu tive corte químico, né? Recentemente O meu cabelo Pelo fato de eu ter tido aí o corte químico, né? O meu cabelo estava completamente destruído Detonado Horrível E até hoje Se eu deixo ele secar natural Ele fica essa vassoura aí Tem que dar um jeito, né? E urgente nisso Porque tá complicado aí conseguir finalizar Eu tô gastando dinheiro aqui, pessoal Com defrizante Creme de pentear Entendeu? Protetores térmicos Pra tentar alinhar aí os meus fios Entendeu? Reduzir um pouco de volume Pra quê? Pra ver se eu consigo domar eles, né? Até que eu venha voltar aí E fazer a minha progressiva novamente Porque Pelo fato de eu ter tido o corte químico Eu não posso tacar a escova progressiva aqui Entendeu? Assim, rápido Da noite pro dia Eu tinha que preparar os meus fios Pra voltar aí E receber químicas novamente Entendeu? Então por isso Eu aí Tenho utilizado aí alguns produtos, né? E entre esses Está aí Essa máscara aqui Que É que nem eu tô falando pra vocês Me ajudou super A ressuscitar Eu posso dizer assim Os meus fios Porque eles estavam ali Sabe? Aquele caos mesmo Ó Aí aqui, ó Ó Olha como ele tá elástico, ó E ele vai arrebentar, ó Pessoal, olha isso Olha como meu cabelo está resistente, ó Vocês lembram naquele vídeo Quando eu tava falando do corte químico? Agora, olhem, ó Eu faço assim, ó Ó Cadê? Que ele quebra Então, pessoal O jeito que eu encontrei De ser uma forma mais potente Sabe? Foi desta maneira Não sei se vocês conhecem Cauterização Então É como se fosse uma cauterização Que eu tenho feito aí Com o Sebastião Entendeu? E quando eu pesquisei o modo de usar dele Aí na internet Eu encontrei aí De algumas maneiras Dentre essas maneiras Eu encontrei dessas formas Sabe? Você deixar ele agir ali Por alguns minutos, né? E depois enxaguar E aí Algumas pessoas falando Que ele não era tão potente assim Tal E também encontrei Da outra forma Que era deixando ele nos fios Utilizando como se fosse um livinho Um protetor térmico Entendeu? Mais ou menos assim E também Sabe quando você não sente firmeza? Né? Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi aliar Essas duas formas de utilizar Deixando ali ele agir Por um certo período Por um certo tempo Nos meus fios E depois Eu vim fazer uma nova aplicação dele E utilizar fontes de calor Né? No caso o secador E a prancha Que aí Desta maneira Fica como se eu estivesse fazendo Uma cauterização com ele Enfim Amei 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 Por quê? O meu cabelo Pum! Se recuperou muito rápido Sabe? Se recuperou muito rápido Foi desta maneira aí Que eu encontrei Pra poder utilizar o Sebastian Tá? Amei Super Eu sei que quando vocês Forem pesquisar aí Sobre essa máscara Sebastian Penetration Vocês vão ver aí Vários modos de usar Entendeu? Se vocês quiserem Testar o meu modo de usar Também Tá? Mas Esse modo de usar Pessoal Que eu faço É que nem eu tô falando Pra vocês O teu cabelo Precisa estar bem ali Entendeu? Destruído mesmo Porque se teu cabelo For um cabelo Que nem química tem Ou se ele tem Até química Mas ele tem Poucos danos Entendeu? Ele está um cabelo Assim mais ou menos Nem ousem fazer isso Porque é certo Do teu cabelo Ficar ressecado Entendeu? Não vai ficar Com aspecto legal Porque afinal de contas É uma reconstrução Entendeu? E quando a gente Fala de reconstrução Capilar O cabelo Nem sempre Ficaria apresentável Tá? Mas Uma coisa é certa Tratamento de primeira Isso com certeza Ele está tendo É uma máscara Cheia de nutrientes Aí Para os seus fios Tá? Não é uma máscara Que apenas Vai trazer embelezamento Ter aí Um tratamento De primeira Entendeu? Realmente É algo Que você tem segurança Que você sabe Que você vai investir Mas vai te ajudar Realmente A recuperar Os seus fios Tá? Então agora sim Agora eu sei Que ele está Recuperado Entendeu? Então pessoal Eu vou ficando por aqui Vídeos Três vezes na semana Agora Neste canal Tá? Todas as segundas Quartas E os sábados Se inscreva Compartilhe Deixe o seu like Por favor Ficam com Deus Tchauzinho Tchauzinho